Olá, ser desperto! Aqui é o professor Bruno Marques falando. Ritual de hoje, ativação da Merkabah. A Merkabah é o nosso corpo de luz. Sejam muito bem-vindos, vai deixando o like no vídeo. Vamos participando dessa ativação poderosa. E você é muito bem-vindo nesse canal. A Merkabah é o veículo de luz do ser humano. É capaz de transportar o espírito para outras dimensões. Desde estágios mais avançados até o corpo físico. Então essa Merkabah é esse veículo que faz esse transporte interdimensional. A ativação dessa energia Merkabah nos traz a compreensão de que somos seres multidimensionais. E que há muito mais para ser descoberto. Nós somos feitos de luz. Nós somos feitos da energia divina. da substância única e primordial que permeia todas as coisas. Estamos cada vez mais ficando-nos conscientes da nossa verdadeira natureza que é espiritual. A nossa origem sagrada. O nosso ser multidimensional. Somos a manifestação da consciência maior. Somos uma emanação. Que podemos chamar de Deus, o Todo ou o Vácuo Quântico. Ao mesmo tempo que eu sou parte desse grande Vácuo Quântico do Todo, Ele também está em mim. Deus está em mim. Jesus dizia, Vós sois deuses. Existe uma inteligência sagrada dentro de nós. Todo um sistema de energia. Você já deve conhecer o corpo humano. Mas essa é apenas uma da nossa anatomia. Existe uma anatomia multidimensional. Uma malha de calibração que representa o nosso ser multidimensional. Pontos de nossos corpos, nosso sistema energético, Que nos conecta com os universos superiores. Com os mundos paralelos. Que nos conecta com outras dimensões da realidade. É como se você estivesse em várias dimensões ao mesmo tempo. Seu corpo físico está alocado na terceira dimensão. Mas existe a dimensão mais elevada de você mesmo. A versão mais iluminada de você mesmo. Que já é a vibração de uma dimensão superior. Então existe essa inteligência inata dentro de nós. A partícula fundamental de Deus. Que significa Deus está em nós. Deus age através de mim. Então escreva aqui nos comentários para a gente começar a ativar essa energia. Respira profundamente, por favor. Coloque as suas mãos na posição de oração. Eu expresso a intenção de ativar o meu corpo de luz. Eu expresso a intenção de ativar o meu corpo de luz. Respira profundamente. Coloca também aqui nos comentários o seu nome. E de qual cidade você está me assistindo. Fazendo esse ritual poderoso de hoje. Ao ativar a Merkabah. Acessamos uma sabedoria infinita. Como se fosse uma enciclopédia. Que nos orienta naquilo que nós mais precisamos. É como se fosse uma enciclopédia multidimensional do universo. Você é treinado a levar a sua consciência. Para um outro nível de realidade. Uma nova forma de enxergar e perceber a vida. Um novo modelo de mundo de percepção. Onde há apenas a paz. O amor. E a prosperidade infinita. O seu corpo físico está aqui encarnado. Mas o seu pensamento. A sua vibração não se limita somente aqui. É como se eu estivesse aqui no corpo físico. Porém, eu posso levar a minha consciência para uma outra dimensão. Eu posso acessar o outro lado. E é quando eu acesso o outro lado da realidade. O que não está visível aos cinco sentidos. Mas que eu posso sentir. Imaginar. Pensar. E cada vez mais perceber essa conexão. É nesse estado que eu encontro as respostas. A prosperidade está aí. A prosperidade verdadeira. Como Jesus dizia. Meu reino não é deste mundo. Porque a solução dos seus problemas está em levar a consciência para outro nível de realidade. Outra forma de entendimento. E ali só existe paz, amor, prosperidade infinita. Nesse estado de consciência, todos os problemas são resolvidos. Tudo na nossa vida diária se ajeita. Tudo começa a andar. Se o trem estava parado, ele vai começar a andar. Respira profundamente. Vamos fazer agora uma oração muito poderosa. Canalizada por mim. Para potencializar essa conexão espiritual. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a oração completa para quem quiser acompanhar junto comigo. Respira profundamente. Eu ativo meu corpo de luz para saber mais de quem eu sou. Para conhecer novas dimensões da realidade. Eu ativo meu corpo de luz para acelerar minha evolução. Para descobrir minha verdadeira essência. Eu ativo meu corpo de luz para pacificar os meus pensamentos. Para equilibrar os meus sentimentos. Eu ativo meu corpo de luz para agir corretamente. Para revelar o oculto. Eu ativo meu corpo de luz para descobrir a verdade. Para viver uma nova realidade. Eu ativo meu corpo de luz para liberar as velhas limitações. Para acessar o mundo interior próspero e abundante. Eu ativo meu corpo de luz para descobrir a minha natureza energética. Para viver como um ser multidimensional. Nessas sete afirmações da oração. Onde você relembra quem você é. Todas essas afirmações vão trabalhando nos seus sete corpos. Então você vai afirmar o seguinte comigo. Coloca aí nos comentários. Eu me lembro agora dos meus sete corpos. Eu me lembro agora dos meus sete corpos. Eu me lembro agora dos meus sete corpos. Respira profundamente. Vou colocar uma imagem na tela para que você possa... Contemplar. Olhe bem para essa imagem da Merkabah. Afirma comigo. Expresse a intenção. Diga para você mesma. Para você mesmo. Que você está pronto. Que você está pronta para viver uma nova vida. Uma nova realidade. Você vai afirmar o seguinte. Eu estou pronto para viver como um ser multidimensional. À medida que você vai contemplando essa imagem que está na tela da Merkabah. Você tem a compreensão de que você é um ser multidimensional. Conectado a todo o cosmos. Você tem vários corpos. Você tem vários corpos. Sete corpos. E os seus corpos mais sutis. Que estão mais ligados com as outras dimensões. Eles agora lhe transmitem uma grande paz e sabedoria. Essa energia vai descendo. Vem lá do alto. E ela vai descendo até o seu corpo físico. Vem lá do sutil. Do corpo sutil para o corpo mais denso. Que é o corpo físico. E aos poucos vai transformando as suas experiências aqui no mundo físico. Essa energia que irradia lá do alto. E vai descendo até o seu corpo físico. Na sua experiência na vida diária. Onde você enxergava limitações. Agora você enxerga novos caminhos e possibilidades. Ao ativar a Merkabah, novos caminhos se abrem na sua vida. Agora você vai afirmar comigo exatamente a afirmação que está embaixo da imagem da Merkabah. Respira profundamente. Eu aceito e recebo a Merkabah. Eu aceito e recebo a Merkabah. Eu aceito e recebo a Merkabah. Muito bem. Essa prática de hoje nos desperta para esse corpo de luz. Nesses tempos de mudança, essa nova consciência nos será de grande utilidade. A prosperidade começa a fluir com muita facilidade e sem grandes esforços. A ativação da Merkabah acelera a criação de prosperidade e tudo de bom na sua vida. E agora eu quero compartilhar com você uma aula muito poderosa para acelerar a sua prosperidade dentro dessa perspectiva multidimensional. Nessa aula eu estou canalizando consciências elevadas, estrelas de luz que se fazem presentes e energias sagradas da prosperidade para nos auxiliar nessa jornada. É hora de aprender mais sobre a sua verdadeira natureza. Então, se você está nessa sintonia comigo, fica comigo nessa aula poderosa e vamos continuar com esta aula sagrada. Eu me abro para receber bênçãos que eu jamais imaginei. Boa noite a todos, meus queridos. E hoje eu entro aqui nessa energia com muita alegria, com muita contemplação em mais um dia de referência divina a tudo de maravilhoso que nós estamos cocriando nesse processo, nessa jornada. Eu agradeço ao carinho, eu agradeço a confiança de cada um de vocês. Hoje estamos trazendo práticas espirituais para serem auxiliares, para ajudar no nosso processo, no nosso caminhador do dia a dia. Quem aqui que não tem um caminho para cumprir, uma jornada, uma missão, todos nós temos. Todos nós temos um caminho. Cada um de vocês, há uma jornada espiritual que deve ser cumprida. Que diz referente ao seu processo de evolução. Que não está de forma alguma na nova energia, que está ligada com a necessidade de sofrimentos. Meus amados, estamos aqui para ressaltar mais uma vez que estamos entrando em uma nova energia, meus amados. E eu sei que talvez, para muitos de vocês, tudo isso pode parecer uma coisa nova, muito diferente, pois ao que você, quando falamos do que é transcendente, desse contato com os seres de luz, dessa nova forma de viver a vida, a nova energia, muitas vezes vocês não encontram referências, vamos dizer assim, não é algo comum do dia a dia, por enquanto. Então, eu sempre digo que às vezes vocês se veem um pouquinho mais sozinhos. Pois estamos nesse processo de aprender tudo de um novo jeito. Esse é o modelo, é uma forma de viver, como hoje vocês viram, sobre abençoar o concorrente, pois para a sociedade normal, já estamos acostumados, não é, a olhar as coisas assim? Já estávamos tão acostumados a olhar para a falta de dinheiro como se fosse um recurso limitado, porque, vou repetir, estávamos acostumados, já me acostumei, e esse acostumar é como se, ok, eu aceito que a vida é assim, mas você aceita uma coisa que você sabe que ela não, você sabe lá no fundo que aquilo não é, a maior verdade. Você aceita, é desconfortável, e talvez eu tenha que aceitar que a vida é desconfortável. Talvez eu tenha que aceitar que a vida talvez seja imperfeita. E aí você diz, eu já me acostumei mesmo, eu já me acostumei a chegar no final do mês, a começar o mês, e, ah, está faltando. eu já me acostumei. E aí vocês começam a ter esse contato espiritual com o que está no outro lado, está no outro lado, na outra dimensão. e você diz, o que é isso? Isso é muito diferente, isso é muito diferente do que eu já conheci, afinal, eu já estava acostumado daquele mesmo jeito. algo lhe chamou algo lhe chamou para estar aqui. Pois existe a centelha dentro de você que sabe que existe um novo mundo de possibilidades, que existe uma forma de ser, vou repetir, uma forma de ser, onde não há limitações. é como se o espiritual lhe diz nos seus ouvidos os recursos, por exemplo, são ilimitados, tem para todos. Existe o seu caminho de prosperidade e nada pode barrar isso. Mas, então, você olha para as coisas à sua volta e você diz, é limitado, é limitado, é limitado. Quando você começa a meditar, começa a pensar, você dá esse espaço, quando você para de se preocupar, aí você recebe de novo a mensagem, é ilimitado, é ilimitado, é ilimitado. E aí você se pergunta, por quê? Por que eu me vejo muitas vezes em contradição? Parece que eu vejo um pouco do pensamento aqui e um pouquinho ali. Tem horas que eu acredito, tem horas que eu não acredito. Tem horas que eu entendo que os recursos são ilimitados, mas tem horas que eu me vejo falando assim, ué, mas eu recebi o salário, eu recebi, já está acabando, mas é assim. É como se você visse duas ideias opostas. E por que isso acontece? Por que que às vezes você pode pensar, não, será que eu estou ficando maluco? Porque eu acho que não é ilimitado. meus amados, é como se você estivesse transitando entre duas dimensões. Você está na terceira dimensão e na terceira dimensão você foi acostumado, você foi acostumado a viver no mundo competitivo, no mundo para servir alguns interesses que muitas vezes não são nem os seus próprios. Você busca se adequar àquele sistema e você diz, minha vida é limitada? Terceira dimensão. E ao mesmo tempo, quando falamos o que é quântico, quântico são várias dimensões que estão todas interrelacionadas ao mesmo tempo. é como se fossem faixas vibratórias. Quando você começa a dar uma abertura para o novo paradigma, para o novo modelo de mundo, você relaxa, você medita e você tem uma outra ideia. Não, está tudo bem. Está tudo bem. E você começa a observar que há um sincronismo, que há uma ordem. não há por que eu me desesperar. Não há por que eu me apavorar. Está tudo bem. Está tudo bem. Aonde que vem a inquietação? Não é da quinta dimensão, é da terceira. É da terceira para baixo. Da quinta para cima, não tem preocupação, não tem medo, porque é um estado de ser, é um estado de presença. Então, o que acontece é que você, muitas vezes, está transitando. Muitos de vocês já estão começando a ter experiências da quinta dimensão. Então, é como se fossem esses lapsos que começam, muitas vezes, pode começar num sonho, pode começar com pequenos momentos na meditação, pequenos momentos de oração, e você diz, eu estou sentindo um fluxo de paz inexplicável, que eu não sei de onde que vem. Estou sentindo algo maravilhoso, uma alegria que eu não sei nem explicar de onde que vem. Aqueles que fazem a oração de craio, da cocriação, talvez sentiram isso. Eu estou sentindo algo inexplicável. Eu não tenho, muitas vezes, como explicar isso em palavras, eu não sei o que está acontecendo. mas é uma sensação de paz, é uma sensação maravilhosa. Mas eu estou aqui na vida física, por que isso aconteceu? Por que estou sentindo essa paz? Por que estou sentindo que está maravilhoso? Pelo menos por um momento. Porque a sua frequência mudou. A sua sintonia dimensional se alterou e foi para a quinta. Não está na terceira. E quanto mais eu alimento, e quanto mais eu alimento esse estado de ser, e vocês vão aprendendo isso com o tempo, você vai atrair mais disso. Então é como se você criasse a vida maravilhosa sem precisar fazer um grande esforço. Não quer dizer que não há ação, que não há trabalho, é claro que tem, mas é como se fosse um nado sincronizado, um esporte sincronizado. É como se nesse estado de frequência tudo é criado com facilidade. Não há necessidade de sofrer. mas, como vocês ainda estão aprendendo a transitar na quinta dimensão, alguns momentos acontecem, você volta para o velho modelo, de repente tudo estava andando, estava tudo maravilhoso. Basta uma única preocupação na sua mente, como por exemplo, comecei a me preocupar com um concorrente, mas você não tinha problema nenhum, o seu negócio está andando, está indo tudo bem. Começou a sentir medo do concorrente, mas não tinha uma evidência, não tinha nada de errado acontecendo, estava tudo bem. Começou a alimentar na cabeça, ah, esse concorrente vai me passar para frente. e aí o que era paz, o que era tranquilidade, tudo indo bem, virou uma preocupação, virou uma dor de cabeça, e imagina o que acontece com a sua vibração. Você rompe o fluxo da quinta dimensão, imediatamente rompe-se o fluxo. Por que? O seu ponto de atração que vocês falam mudou. saiu de uma dimensão que estava elevada para uma dimensão densa. E agora você está ali preocupado, porque o concorrente está vendendo mais, porque o concorrente está se saindo bem. Mas estava tudo bem com você. Talvez alguém lhe disse, olha, toma cuidado, viu, porque tem um concorrente chegando aí. Mas estava tudo bem, você estava fazendo o seu melhor, estava tudo bem, mas de repente você ouviu, falo que as interferências do ego, os pensamentos alheios, a negatividade, você abriu uma portinha e aí você começou a sentir preocupação e imediatamente é como se as coisas, vocês falam que as coisas travam, elas param. e sempre observe quando parou, parou, não anda, é igual a preocupação. E tudo que está ligado a isso, desespero, ansiedade, mas se resume a uma coisa, preocupação. se eu pudesse passar esse ritual de hoje em uma única mensagem, um grande aprendizado é esse. Abrir mão da preocupação. Eu sei que muitas vezes esse caminho não é fácil, porque você vai dizer mas eu me preocupo, e eu te entendo, você está sendo sincera, sincero, eu me preocupo, eu entendo o seu processo, e estamos aqui para aprender a não se preocupar, embora algumas vezes você ainda vai se preocupar, e tudo bem, não se culpe, não se julgue, tudo tem o seu tempo, o que eu quero dizer é que estamos nessa transição, e a cada dia você vai aprendendo a criar a vida de uma forma leve, não há necessidade de sofrer, então agora você está aprendendo tudo de um novo jeito, e esse aprender de um novo jeito, como o Craio disse, parece ser coisas que não são tão óbvias assim, imagina, você aprendeu a vida inteira, há concorrentes, então você já aprendeu a ter medo, a competir, você nunca está em paz, e de repente algo vem aqui e fala, enche o bolso do concorrente, não tem medo de ninguém, você é o seu poder, você está em paz, você tem o poder, parece que é uma contradição, mas não é, é justamente assim, o que acontece é que vocês foram tão acostumados no velho modelo, como você diz, já me acostumei com velho modelo, e se acostumar é uma coisa muito complicada, né, pois agora o processo é inverso, então se eu estava acostumado com um modelo de mundo, com um hábito que não está me trazendo bem-estar, alegria, harmonia, a espiritualidade chamando vocês para vocês olharem, será que vale a pena eu carregar isso? Eu devo carregar esse modo de vida que é sofrido, que é vida dura, é vida difícil, a vida tem que ser assim, escolha, escolha, não se está dizendo que agora você vai ser obrigado a viver na nova energia, isso é uma escolha, isso é uma escolha, a vocês que acompanham esse trabalho, esse trabalho do professor, tudo isso que é passado, é um treinamento para que vocês possam aprender a viver uma nova energia, por mais que muitas vezes não há essa compreensão a nível da coletividade, então muitas vezes isso pode começar, eu vi um livro, eu senti um chamado por aquele livro, alguma coisa está me dizendo para ler esse livro, porque esse livro está me trazendo uma informação da outra dimensão, eu senti um chamado para estar nesse ritual de hoje, talvez eu nunca estive, eu senti um chamado para estar lá, e quando você entrou, o que você vê? Você vê a outra dimensão, as mensagens são da outra dimensão, e a outra dimensão, ela existe, ela já trabalha, e a outra dimensão já é realidade de muitos seres, já é tempo real de muitos seres, já é a rotina de muitos seres, e essa será a nossa nova rotina aqui na terra, com o tempo, então vocês estão aprendendo um novo jeito de viver, e não adianta muitas vezes forçar o processo, você achar que bom, agora a minha vida vai ser perfeita, viver na quinta dimensão, é a perfeição, não vai ter mais desafios, não vai ter mais esforço, vai ser tudo muito fácil, e a gente sabe que na prática não é exatamente isso, porque você está aprendendo, nenhum de nós ainda podemos dizer nós somos Jesus embora os seus ensinamentos são completamente aplicáveis e podemos nos aproximar dessa vibração, até Jesus teve os seus desafios a cumprir, até Jesus teve, eu digo aqui como um exemplo de ser de vibração muito elevada, mas nós não precisamos ser um Jesus, embora tenhamos esse poder, né, vós sois deuses, mas se nós começarmos a darmos pequenos passos na direção do que nós desejamos, e quando eu falo o que nós desejamos, não é simplesmente o querer, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero trocar o carro, eu quero trocar a casa, eu quero, é muito mais do que isso, eu desejo viver um modo de vida, uma forma de viver, que é diferente, mas é muito mais do que realizar os sonhos, isso é algo que vai acontecer naturalmente, porque a vida é maravilhosa, você quer, né, todo ser humano, toda centelha, puder estar em nós, temos um desejo intrínseco de dentro por felicidade, e ela não está em alguma coisa que vai acontecer lá fora quando ela acontecer, vocês aprenderam assim, eu preciso acumular muitos e muitos e muitos leis materiais, então eu vou ser feliz, esse dia nunca chega, pode trocar de carro, pode trocar de geladeira, de fogão, pode trocar de tudo, mas a felicidade não chega, e se nós mudarmos essa forma de interpretar, eu não estou dependendo dessas coisas, tudo o que é preciso fazer, é como Jesus falou, reino dos céus, reino de Deus, eleva minha frequência, começa a praticar os exercícios, os rituais da quinta dimensão, confiar, agradecer, meditar, viver aqui na terra, cumprir a sua missão, e essas coisas materiais vão acontecer naturalmente, a sincronicidade vai acontecer com naturalidade, não é forçando a barra, porque eu sei, muitos de vocês, mas eu queria que fosse agora, mas eu queria uma solução, porque eu estou desesperado, porque isso é urgente, meus amados, Deus sabe o tempo das coisas, ele não abandonou você, ele não esqueceu, o que requer que o desejo, que o objetivo seja manifestado, o que que isso requer? Alinhar a própria vibração, não estou desesperado, se eu tenho isso, se isso chegou até mim, ótimo, muito bem, se ainda não chegou, está tudo certo, e cabe a mim revelar essa luz em parceria com o Criador, então se algo não aconteceu, qual que é minha forma que deve mudar em mim, se algo não aconteceu, eu ainda estou preocupado, desesperado, por isso que a mudança está no ser, não é só no fazer, no ter, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, a pessoa diz que quer, mas tudo bem, eu quero isso, mas eu continuo preocupado, eu continuo querendo, desesperado, então você não tem, então você não tem, porque a lei é o magnetismo interno, é a frequência interna média do sentimento que está predominando, não se dá para querer com desespero, porque não casa, não casa, e o simples fato de dizer eu quero, não tenho, não casa uma coisa com a outra, se eu estou, se eu trago a minha mente para o estado de paz, eu não quero mais nada, porque eu já tenho, eu já sou, eu sou alegria, eu sou tudo do melhor, mas como assim, eu não estou vendo nada ainda se manifestar, não estou vendo, isso é consequência, a causa, a causa da criação, a causa da criação positiva, da criação do objetivo, a causa sou eu em parceria com o criador, eu sou a causa, eu não sou o efeito, eu não sou o produto final, ah tá, peraí, deixa eu, eu preciso ganhar alguma coisa, eu tenho que receber herança, eu tenho que, alguém tem que me dar o dinheiro, porque aí eu vou me sentir melhor, então eu entro, eu vou entrar lá no final da equação, e que poder que eu tenho, se eu simplesmente, ok, eu quero tal coisa, aquela coisa vem, mas não mudou nada em mim, a minha alma não cresce, simplesmente, isso, 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 agora vamos, vamos trocar na equação, primeiro eu sou, primeiro eu faço, o que eu tenho que fazer aqui, primeiro eu faço a minha parte, eu confio, eu confio, o poder está em mim, o poder está em mim, eu não estou dependente, de uma coisa acontecer, porque em primeiro lugar, eu estou em mim, o foco está em mim, mas quando eu falo que está em mim, não é no eu, no meu ego, é no meu eu, que está ligado com, a minha centelha divina, que está ligado com o meu eu superior, com o meu eu quinta dimensão, o meu eu terceira dimensão, ele fica em stand-by, porque agora, quem vai atuar, é o eu quinta dimensão, o eu quinta dimensão, está em paz, está em harmonia, não tem competição, não tem nada de errado acontecendo, então, o eu da quinta dimensão, como é que ele vai para o trabalho? ele vai pegar o carro, vai para o trabalho? vai, ele vai, na prática, vai fazer a mesma coisa, ele vai, ele vai para o emprego? vai, ele vai negociar com o cliente, ele vai ter que divulgar o produto, ele vai agir? ele vai agir, só que o eu da quinta dimensão, vai agir, com outra consciência, o eu da quinta dimensão, está preocupado, porque vai faltar dinheiro, porque está com medo, que acaba? isso nem passa pela mente, porque não é a dimensão, a quinta dimensão, não há preocupação, não há e não há, ou você está, ou você não está, e aí, tudo o mais é acrescentado, simples assim, é simples assim, muitas vezes, complexo para nós humanos, mas a fórmula é muito simples, simples até demais, o universo é complexo, mas as formas também são simples, é simples e é complexo ao mesmo tempo, você foi acostumado a ver as coisas como, certo, isso aqui é certo, isso aqui é errado, um está certo, o outro é errado, e quando a gente muda para a quinta dimensão, você pode pensar assim, são pontos de vista, são percepções, ou são níveis de entendimento, não tem certo ou errado, tem níveis de percepção, níveis de entendimento, talvez, o caminho que serve para você, não é o mesmo do outro, quem está certo, quem está errado, nenhum, são caminhos diferentes, são missões diferentes, são missões, projetos de vida, que podem ser diferentes, cada pessoa enxerga de um jeito, e cada pessoa tem sua percepção, por isso que não adianta impor, querer mostrar o seu modelo de mundo para o outro, cada pessoa está vivendo a sua verdade, mas existe sim uma verdade, que ela é comum para todos, que são as leis universais, embora, embora, o processo, é individual, então as percepções, as sensações, cada pessoa tem a sua experiência, e cada um veio cumprir uma missão, que só você pode cumprir, existe uma missão divina, que está no seu DNA, que é a sua, que nunca vai ser igual a de ninguém, então não há como você, as leis, são replicáveis, lei de Deus, é lei de Deus, agora, a missão, a luz, que cada um vem revelar, só você pode saber o que é, e você começa a ter insights, intuições, percepções, pensei de uma forma diferente de trabalhar, pensei em uma forma muito diferente de ganhar dinheiro, pensei em uma coisa que eu não tinha pensado antes, é diferente, não é muito convencional, pensei em abrir um negócio dessa maneira, pensei em fazer, diferente, você acessou a quinta dimensão, talvez não tivesse consenso, mas está acessando, ah, eu sempre me enxergava, aquela situação, eu tinha apego, eu tinha dificuldade, eu não queria abrir mão daquilo, e agora está tranquilo, e agora eu percebo, eu não me importo mais com isso, antes eu me importava, eu me preocupava, agora não, agora não, agora é tranquilo, antes eu sofria, antes eu me preocupava, antes eu me desesperava, agora não, agora está tudo bem, está tudo em paz, porque você não precisa criar problema, você não precisa arrumar, peraí, deixa eu arrumar um problema, para eu me preocupar, na quinta dimensão, problema é desafio, parece que o problema, 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 você acha que não tem solução, é muito simples, para resolver, é muito simples, é muito simples, é só trocar a dimensão, é só trocar, é só trocar de dimensão, então a pessoa, ela fica, e bate a cabeça, e bate a cabeça, porque a resposta não vem, porque eu estou tentando, 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 e não acontece nada, e vai continuar, batendo a cabeça, pois o sentimento, continua sendo de desespero, de medo, ou culpa, então a espiritualidade diz, esqueça, esqueça um pouco, não pense nisso, o tempo todo, vai dar uma volta, no jardim, esta noite, vá, olhar, vá contemplar, as estrelas, vá ao jardim, e observe, a flor, observe o desabrochar, da flor, observa, observa o pôr do sol, observa o seu ser energético, observe-se como um ser energético, multidimensional, e não se preocupa, não se preocupa, fica tranquilo, fica em paz, não se preocupa, no dia seguinte, eu dou uma chance, ok, eu vou, eu vou fazer um pequeno esforço, vou fazer um pequeno empenho, para, ok, não vou mais brigar, comigo mesmo, não vou mais lutar, contra algo, pois não tenho, não tenho o que lutar, então, eu vou, eu vou me acalmar, vai ficar tudo bem, está tudo em paz, vai ficar tudo bem, quanto mais, você começa a entrar, nessa vibração, é, está tudo bem, está tudo bem, imediatamente, as coisas mudam, não mexeu, nenhuma variável, lá fora, não, não mudou o mercado, não mudou, como é que o outro, se comporta lá fora, não mudou nada, só mudou dentro, não fez, absolutamente nada, não mudou, nada lá fora, só mudou, o estado interno, só mudou isso, e imediatamente, as pessoas, já começam a olhar, para ela, de uma forma diferente, nossa, a pessoa, está diferente, ela tem um brilho, ela tem uma coisa, ela tem um tchan, ela tem um, ela tem uma coisa, em si, é claro que essa pessoa, não vai saber explicar, ela não sabe, que isso é quinta dimensão, mas a pessoa, ela tem ali, como é que vocês falam aí, ela tem um gingado, a pessoa, ela tem uma coisa, assim, especial, sabe, uma energia gostosa, que eu quero estar perto, daquela pessoa, parece que, eu me sinto, eu sinto algo bom, daquela pessoa, sabe, eu sinto algo, eu sinto algo, tão leve, daquela pessoa, e aí, adivinha, o semelhante, se atrai, a frequência, a luz, ela começa a chamar, e a luz chama, então, a luz, ela, vamos dizer assim, atrai, não é bem atrai, mas ela cria, por ressonância, traz o cliente, traz o emprego, por facilidade, então, essa, é a vantagem, da sua frequência, quando ela é treinada, e ela se levou, e ela mudou, e o contrário, é verdadeiro, pois, se eu estou, naquele estado, né, das reclamações, de não acreditar, parece que, tudo se afasta, tudo se afasta, nada frutifica, e eu fico ali, tentando colocar mais esforço, não, mas tenta assim, mas faz assim, mas você está naquele, naquele desespero, então, a lei é muito simples, é o estado interno que muda as coisas, está sobre o seu controle, e essa é a melhor coisa, essa é a melhor notícia, que você pode receber, porque imagina, se você dependesse, do fator externo, ah, ah, tá, então eu vou ter que aceitar, que está difícil, que a situação econômica no mundo, está numa crise, então eu não posso fazer nada, eu tenho que aceitar, isso é o que você pensa, na terceira dimensão, o que que eu posso fazer a respeito, eu não posso fazer nada, porque depende lá de fora, então como é que eu vou ter prosperidade, se eu estou vendo fome no mundo, se eu estou vendo tantos problemas, como é que vai, como é que eu vou encontrar uma solução, não tem, terceira dimensão, e fazem você acreditar, ok, não tem solução mesmo, mas a lei da vibração, a lei diz que a mente, a mente é soberana, a sua mente que está interligada, não é apenas o seu cérebro, você fala assim, ah, então é meu cérebro, é e não é, é o seu cérebro, e é uma coisa a mais que o seu cérebro, então é a sua mente, e é a mente cósmica, então a mente está ligada, com a mente coletiva da mente cósmica, é ela que dita as regras do jogo, não é o jogo lá fora, que comanda a sua vida, nossa Bruno, mas eu sempre achei, que era o jogo lá fora, se lá fora, você não fala assim, ah, porque lá fora está difícil, porque lá fora está assim, porque lá fora, porque é crise mundial, porque não sei o que, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, você foi acostumado a ver assim, tudo bem, se você quiser continuar vendo assim, está tudo certo, só que você já sabe, você já sabe o nível de resultado, que está ali, porque é o nível de resultado 3D, agora, se dentro da lei, o meu estado interno, dita a regra do jogo, o que vai ditar, se o meu negócio vai ser próspero, se não é, se vai ter abundância, se não vai, é o meu estado interno, se eu estou unificado, se eu estou em ressonância com a centelha, com o criador ou não, então, a regra é outra, a regra é outra, quando nós vemos, muitos de vocês, tão preocupados, com os fatores lá fora, e preocupados, e preocupados, e preocupados, nós pensamos, misericórdia, misericórdia, paciência, quem sabe um dia, essa pessoa vai enxergar, de um outro jeito, entender que não há com o que se preocupar, mesmo a passagem da vida, mesmo a passagem, do mundo físico para o espiritual, há muito amparo, há muita ajuda aqui, mas, imagina vocês falar para as pessoas, à sua volta, que o fim, que o que parece ser fim, é renascimento, e a vida continua, pois virou uma convenção, que é morte, é o fim, e todos precisam chorar, todos devem estar tristes, por quê? Por que tem que ser assim? é claro que deixa saudades, uma pessoa que parte, mas vamos imaginar, uma pessoa que, viveu o tempo, que tinha que viver aqui, fez tanto bem, compartilhou amor, compartilhou luz, a pessoa que foi uma grande contribuição, e é o processo dela, tinha algo para cumprir aqui naquele tempo, e de repente a pessoa partiu, e se nós nos alegrarmos, pelo bem que aquela pessoa nos trouxe, eu sei que vai deixar as saudades, eu sei que o choro é compreensível, não estou dizendo da questão, de não deixar as saudades, mas é uma convenção social, de que, meu Deus, é o fim, isso é sofrimento, como que Deus fez isso, como que aquela pessoa partiu, isso não é justo, vocês não sabem, o tempo de Deus, vocês não sabem, o que é melhor, para aquela pessoa, eu dei aqui um exemplo, de uma pessoa, de um ser que, cumpriu divinamente, o seu propósito, compartilhou sua alegria, muitas vezes, para o próprio espírito, está tudo bem, teve uma passagem, tranquila, mas o ser humano, preocupação, foi acostumado a se preocupar, foi acostumado a ver, a passagem para o plano, já de um jeito, de sofrimento, e aí, eu estou dando um exemplo aqui, extremo, mas leva isso, para outras coisas na vida, os problemas do cotidiano, coisa simples, o ser humano, tem de haver, com sofrimento, tem que fazer um drama, e tem que justificar, porque que não acontece, porque que é assim, e aquele drama, e aquele drama, e aquele drama, e isso muitas vezes, atrasa o advento, das coisas boas, do que vai ajudar, a vida eterna, aqueles que fazem a passagem, também estão sendo amparados, e estão levando, o que criaram aqui, a vida continua, a vida continua, àqueles que, por algum motivo, recebem essa mensagem, estamos falando hoje, de prosperidade, dinheiro, de repente entramos, nesse assunto, de falar sobre a passagem, de plano, parece que não há ligação, com a prosperidade, mais, observa isso, o quanto que nós, aprendemos, a nos preocupar, de repente, Crayon diz, nessa canalização hoje, que, celebre o fato, de você não poder, pagar as dívidas, e é justamente isso, que paga a dívida, olha como, o quântico, ele parece ser contraditório, mas tudo se encaixa, celebra o fato, de que você, não vai pagar as dívidas, e aí você paga a dívida, por quê? O que o Crayon está dizendo? Não se preocupa, não se preocupa, a solução vai aparecer, a solução vai aparecer, como dissemos, que esse mundo, é uma ilusão, há uma grande ilusão, a ilusão da 3D, o que que ensinaram a vocês? Ah, se eu estou com dívida, é o fim, não há solução, é impagável, é incurável, sinta a culpa, você não deveria ter feito isso, você errou, e aí você diz, me acostumei a pensar assim, já me acostumei, e é interessante, porque você não enxerga a solução, como é que você observa, se a vida da pessoa é plena ou não? Pelo resultado, se está tendo fruto, então quando você está passando por algum desafio, vamos chamar de desafio, todos tentam dizer assim, ah, vamos consolá-lo, coitado dele, ele está muito triste, coitado dele, ele acabou de te perder uma pessoa, ele está muito triste, ele está com dívida, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou tentar, eu vou ajudá-lo, eu vou dar dinheiro para ele, isso são só, vamos dizer assim, remédios para tentar amenizar, mas não se está trabalhando na causa, então é normal, ah, todo mundo vai chorar e vai sofrer, porque o outro partiu, porque mudou de plano, vou consolar o outro, vou dar o ombro para o outro, tudo bem, para enxugar as lágrimas, porque está com dívida, ok, é uma forma de ver, se nós pudéssemos transcender, essa forma de agir, e se eu começar a enxergar o outro, como próspero, como abundante, porque no fundo, você não é isso, você não é essa dívida, você não é a lamentação, por causa da mudança de plano, por causa da morte de alguém, que é só o renascimento, mas, eu vejo você alegre, eu vejo você numa versão atualizada, numa versão que você é muito próspero, eu vejo você como se já tivesse superado esse desafio, eu vejo você cinco anos aí na frente, eu vejo você linda, bela, eu vejo você sorrindo, eu vejo você ganhando muito dinheiro, fazendo muitos negócios, eu vejo você superando os seus desafios, e você é capaz de se ver assim? Porque muitas vezes entramos na vitimização, se eu criei a dívida, é minha responsabilidade, e dentro de mim existem os meios que solucionam, da mesma forma que eu criei o problema, existe a solução, certo? Mas a minha primeira reação, muitas vezes, quando eu estou no ego, não estou na quinta dimensão, eu vou fazer drama, e eu vou dizer assim, por favor, tenham pena de mim, por favor, alguém resolva esse problema, isso é culpa de alguém, isso aconteceu porque alguém, não estão sendo legal comigo, e quando eu estou fazendo isso, eu estou jogando meu poder lá fora, eu estou jogando meu poder na lata do lixo, então quer dizer, bom, eu não sou nada, eu não sou significante? Alguém tem que me consolar, porque, olha o que aconteceu, aconteceu alguma coisa, né? Agora, vamos mudar a dimensão, e isso aconteceu, foi uma criação minha, uma cocriação minha, não me sinto culpado, mas é um aprendizado, essa situação está me ensinando alguma coisa, o que eu não estou enxergando nessa situação, o que eu não estou percebendo? o poder está em mim, então qual que é a chave? O universo me mostra uma chave, me dá essa luz, me ajuda a aquecer o meu poder interior, aquecer o que está em mim, que eu posso resolver isso, e aí, por consequência, eu vou encontrar apoio, sim, apoio emocional, mentores, eu vou encontrar talvez um trabalho na internet, algum mentor que vai mostrar o caminho para sair da dívida, que vai mostrar o caminho, não é muito mais do que sair da dívida, vamos ressignificar isso, eu vou encontrar o mentor, que por exemplo, que vai me mostrar prosperidade, o que é prosperidade? Como viver em prosperidade, como viver em plenitude, em abundância? Ou seja, eu não estou mais simplesmente vitimizando e tentando achar um consolo, esse trabalho mesmo não é um consolo, não é dizer assim, ok, está difícil eu passar a mão na cabeça, isso, ah, tudo bem, nossa, está difícil mesmo, eu sinto muito, o trabalho é empoderar você, porque existe a solução em você, você fala assim, mas eu não vejo a solução, mas ela existe, está dentro de você, uma simples meditação, uma simples contemplação, aos meus alunos que sabem o que eu vou dizer, uma simples ativação de um arquétipo, muda tudo, uma simples mudança de percepção, muda tudo, e agora, e agora eu enxergo, agora eu encontrei a solução, eu sei o que deve ser feito, e eu vou dar um passo de cada vez, eu vou dar um passo de cada vez, e eu não sei ainda como que tudo vai se resolver, mas eu vou dar um passo, se a pessoa tinha dez dívidas, ela vai encontrar o passo, talvez, para pagar a primeira, para prosperar, e aí eu vou, eu vou, ressarcir o primeiro credor, eu me vejo num negócio próximo, mas eu já sei a primeira coisa que deve ser feita, eu sei, eu tenho certeza, por quê? A frequência 5D, a centelha falou com você, e ela te deu a certeza, se vem um sentimento de preocupação, não é a centelha, não é a 5D, mas se é um sentimento de paz, de harmonia, eu sei Bruno, eu sei, eu sei, que Deus falou comigo, eu sei que a fonte me falou, que é isso, e adivinha, você faz e dá certo, e é mais alegria, e por aí vai, um passo de cada vez, um passo de cada vez, pois é um processo, é uma mudança gradativa, da velha energia, para a nova energia, e por que que deve ser assim, por que que o processo é de dentro para fora, porque Deus te deu o livre-arbítrio, e ele colocou em você tudo o que você precisa, para lidar no dia a dia, talento, habilidade, você tem braço, você tem perna, você tem tudo, então é essa visão, que vocês já sabem, que o criador não é uma coisa que está lá fora, eu já cansei de falar sobre isso, então hoje não vamos nos estender para explicar que só existe uma verdade dentro, a essência, a substância divina está dentro, e pronto, ponto final, tudo está na força interior, o que vai ditar, as vendas, os negócios, o trabalho, é o meu estado interior, e às vezes, haverá momentos em que limpezas vão sendo feitas, é normal, faz parte do processo, não se julgue também, pois limpezas podem acontecer, mudanças de ciclos, e faz parte, você compreender que tudo está na mais perfeita ordem, que se uma coisa não foi possível você enxergar hoje com clareza, logo na hora certa você vai enxergar, e você persiste, pois há aqueles que pulou para fora do barco, sabe quando o aprendiz não está pronto para ser mestre, às vezes, ao aprendiz, que ele age com uma certa, não, eu já sei, eu já sei tudo, não preciso mais aprender com o mestre, não preciso mais, e ele abandona, ele abandona, a escola, ele abandona antes da hora, e aquilo que ele precisava para resolver aquele problema, vamos imaginar assim, que estava na oitava série, e ele sai na quinta, então, ele não estava pronto, o que muitos de vocês às vezes fazem é, abandonam o barco antes da hora, porque, para resolver o desafio de oitava série, há uma complexidade da oitava série, naquele nível de entendimento você vai perceber, então, eu tenho que passar pela oitava série, é igual aquela pessoa que diz, ah, não funciona, não, eu faço afirmação, mas não funciona, eu faço código e não funciona, eu faço não sei o que e não funciona, eu vou embora, porque isso não funciona, desisto, tudo que estava sendo criado de bom, tudo que estava sendo brotado, germinado, paralisa tudo, porque a pessoa não tem paciência, não tem confiança, se o mestre vai se formar, por exemplo, na oitava série, ele tem que passar até a oitava série, ele não vai virar mestre na sétima, na sexta, na quinta, o que manifestar, o que ele quer resolver, depende daquele grau de consciência da oitava série, ele não vai conseguir que a consciência é da sétima, da sexta ou da quinta, não adianta, ele pode achar que é o momento, mas não é, porque ele ainda sente o desconforto, ele ainda em um grau inconsciente está colocando pressão e está preocupado, ele vai dizer não, não estou preocupado, mas a frequência de Deus capta tudo, não há como vou enganar a Deus, eu vou dizer que eu estou bem quando eu não estou, eu vou dizer aos outros que eu estou muito bem, que eu estou incrível, mas eu não estou, e isso também acontece no processo, eu falo assim, eu estava criando tão bem, de repente parei para refletir, parei para pensar e deu uma parada na coisa, observa o aprendizado, talvez ali uma oportunidade para você aprender mais, ok, bom, esse tipo de problema eu consigo resolver sozinho, só que agora apareceu um outro que eu não estou achando a resposta, por exemplo, assim, eu já estou acostumado a ganhar x por mês, eu já ganho isso, eu já sei como é que faz, você já passou daquela série, então, beleza, só que até agora o desafio é ganhar duas vezes mais, eu não sei como fazer, e aí você diz, não, mas não tem jeito, eu vou embora, não há o que fazer, e a consciência maior diz, existe algo que pode ser feito, existe uma forma de aprender que você chega lá, que você dobra, que você triplica, só que para isso você deve permanecer no processo, e isso pode requerer ler um novo livro, isso pode requerer fazer um outro treinamento, um curso, ver um outro vídeo, então, o processo não terminou, não dá para ser aprendiz do feiticeiro, não dá para querer ser o, eu acho que eu já sei mais do que o, eu já sei mais do que o mestre, já sei mais do que o mago, por isso que esse é um processo de muita humildade, e nós entendemos que construir a riqueza, a boa aventurança, a boa sorte, leva tempo, leva tempo, bênçãos, bênçãos acontecem durante o processo, mas aquilo que é durável, aquilo que dura, não é para sempre, o eterno, construir um negócio, construir algo que realmente é duradouro, leva tempo, e muitas vezes, as pessoas, por estarem tão desacreditadas em si mesmas, elas esperam que uma solução mágica possa acontecer, mas observe que, você vai concordar comigo, que as pessoas têm buscado as soluções mágicas, não de um ponto de grandeza, então é por exemplo assim, eu não sou capaz, eu não me sinto capaz, eu não consigo criar minha realidade sozinho, então eu preciso de alguma coisa para resolver, eu preciso de algo que seja mágico, eu preciso de um feitiço, eu preciso de algo, e se está partindo de um ponto de pequenez, o que vai voltar para mim? Então o processo é reconhecer a minha grandeza, sabe aquela pessoa que está num processo, ela se sente tão pequena, tão incapaz, então ela está procurando uma solução de fora, ela está esperando um golpe de sorte acontecer, porque ela diz assim, eu não posso, eu não consigo, então ela não, ela não, ela não reconhece que há poder dentro dela, esse é um exemplo do que temos que vigiar para não entrar nesse estado, porque é a porta da vitimização, da culpa, da pequenez, por isso que o processo é, eu sou a força, eu sou o poder, eu crio condições favoráveis da boa sorte, talvez eu não tenha controle de quem que vai me arrumar o emprego, quem que vai trazer o cliente, que cliente que vai vir, mas eu posso fazer alguma coisa, criar uma condição, o que que está ao meu alcance? está ao meu alcance, eu posso dar um sorriso para aquela pessoa, eu posso buscar tratar aquela pessoa de uma forma mais íntegra, mais harmônica, ouvir aquela pessoa, isso eu posso fazer e cabe a mim, isso é a minha lição de casa, eu não sei quem, eu não sei quem vai me entregar, mas eu posso mostrar o meu talento, o meu potencial, eu posso mostrar algo de bom, eu posso mostrar que eu estou disposto a servir e alguém vai me estender a mão na hora certa, mas é porque eu reconheço a força que está em mim, eu reconheço, eu vou dando pequenos passos, isso é o que nós falamos de boa sorte, você já viram um ritual aqui no canal, onde você fala assim, que eu sou plenamente afortunado, e muitos acham que, ah, eu sou afortunado, é uma coisa que vem de fora, porque é uma coisa que é só o sortudo, não é sorte ou azar, quando falamos sorte, é uma sorte criada a partir do estado interno, pode acontecer sim, eventos aleatórios, de sorte, pode acontecer, mas ainda assim, eles requerem estado vibracional para sustentá-los, mesmo eventos que podem ser aleatórios, requer um estado vibracional para sustentar, porque há pessoas que têm muitos, recebem muitas bênçãos, recebem até os prêmios, recebem heranças, mas não têm maturidade emocional, não têm maturidade, não têm consciência para lidar com aquilo, então na prática é o mesmo desespero de sempre, a mesma coisa de sempre, o desespero, então vocês conhecem as pessoas que, você fala assim, a pessoa teve tudo na vida para ser bem sucedido, herança, ganhou até prêmio na loteria, teve tudo o que podia para ser feliz e não foi feliz, como é que você vai explicar isso e não foi feliz? E a resposta é consciência, ou eu tenho consciência sobre a realidade, ou eu tenho consciência de estar nessa unificação e aprender a estar em fluxo com o divino, ou eu não estou, se eu não estou, sempre estou preocupado e com dependência, se eu estou no processo do fluxo, eu estou em paz, eu estou em harmonia, e esse estado eu também posso criar essas coisas, não há julgamentos, podem ter N caminhos de se manifestar, isso vem num contrato, isso pode vir numa nova venda, num negócio, talvez um prêmio, num sorteio, não há julgamento, não se coloca julgamento, a afirmação não é, está entrando dinheiro na minha vida de todos os cantos possíveis e inimagináveis, não estou colocando julgamento de onde que vai vir, qual que é melhor, qual que não é, mas essa atração, ela vem de dentro, uma vez, uma pessoa disse que recebemos um depoimento em um dos nossos grupos e uma moça disse que ela ganhou um prêmio de 10 mil reais, isso foi postado em grupo, documentado, essa pessoa mandou o vídeo, realmente aconteceu, ela mandou toda a prova com o vídeo mostrando que ganhou o prêmio, mas ela disse uma coisa importante, ela disse, eu ganhei esse prêmio, eu ganhei esse prêmio, mas eu estou muito consciente que a minha mudança foi de dentro para fora, o objetivo não era simplesmente ganhar o prêmio por ganhar, eu já estava num processo de mudanças, de entender que eu queria minha realidade, de sentir alegria, de sentir cada vez mais gratidão e amor, e aconteceu, aconteceu isso na vida dela, poderia ser um contrato, poderia ser um imóvel que vendeu, aí cada um de vocês tem N meios, mas percebe que não tem percebem que não tem um julgamento, quem disse que vai ser do meu jeito? ah, então tá bom, então vou ter que arrumar um emprego e vou ter que ficar 30 anos na empresa para juntar o dinheiro da casa, isso é você enxergar pela 3D, então peraí, eu vou ter que trabalhar 30 anos na minha vida para juntar o dinheiro para comprar casa, porque a pessoa enxerga aquele patamar de salário, ela enxerga que vai ser aquele valor, ela não está enxergando que pode ser além. Agora, quando eu começo a entrar na quinta dimensão, começa a chegar a outras maneiras, nossa, tem uma outra maneira que eu posso ganhar 3 vezes mais do dinheiro e eu vou comprar a casa em 5, 6 anos, eu posso vender um produto, eu posso criar um produto que não existe no mercado e isso vai me abrir uma fonte de renda e eu vou poder comprar a casa muito mais rápido, eu vou poder pagar a dívida muito mais rápido. Percebe que na 3D você não acha a solução? Porque vamos dizer assim para você, você vai levar aí junta de dinheiro durante 30, 40 anos e você vai comprar a tua casa, é o que dizem, né? Ah, depois que você aposentar, e muitas vezes vocês estão comprando esse julgamento e você diz, é, talvez seja isso mesmo, né? Nossa, né? Eu nasci numa família talvez muito simples, mais pobre, acho que é, é isso aí, né? A vida é isso. Não, não! Não é, a vida é isso, é assim? Você começa a entrar numa frequência de revolucionário e você fala assim, não é essa coisa, não, não é assim. Não é assim. se tiver formas mais fáceis de empregar a minha energia, o meu talento, de empregar a minha habilidade, de uma forma que seja leve, que eu vá encontrar soluções, né? O que que diferencia, por exemplo, um empresário bem sucedido e talvez uma pessoa que está lá há 10, 20 anos no mesmo trabalho com o mesmo faturamento? Então, a pessoa que ela talvez é um empresário bem sucedido, ela pensa assim, como é que eu posso fazer mais dinheiro trabalhando menos tempo? Isso ainda até está dentro da caixa, mas já é uma mudança de pensamento, uma coisa simples, uma coisa muito simples. Então, ela começa a perceber que tem um jeito e olha que isso ainda não é tão fora da caixa assim. existem N livros e materiais sobre sucesso financeiro, como é que você vê fora da caixa? Mas a questão é sentir, porque há livros, você sabe que há um jeito, mas muitas vezes você não sente que você pode, você não sente que é possível, você até sabe, tá bom já, eu li o livro lá do milionário, eu li, eu sei que pode, eu sei que dá sim, mas eu não sei como fazer, eu não encontro inspiração, eu não sei por onde começar, é por isso que esse trabalho está aqui, com cursos, ferramentas e tudo mais, tudo que é feito aqui, rituais e rituais e palestras e palestras, porque há um jeito, há maneiras, há formas de você cocriar, há maneiras, então a vida não é o que você tem julgado, ah, mas é assim, porque vai ser uma dureza, porque essa é a tua crença, essa é apenas a tua crença, essa é a tua crença, e tudo bem se você acreditar assim, porém, os seus resultados serão exatamente iguais a essa crença, então vamos dizer assim que a espiritualidade, o que vem da luz, não bate de frente, mas é como se desse pequenos cutucõezinhos na sua mente, e é por isso que tem gente que eu vou embora, eu vou embora, porque eu não aguento esse cutucão, eu não, eu estou começando a ver mesmo, eu estou começando a perceber, estou começando a enxergar, e é nesse momento em que você deve ser persistente, não ter medo de cavucar e de você, cutuca mesmo, vamos mexer, você já veio aqui para se transformar, então mexe, vamos revirar, não tenha medo, mexe na coisa, deixa a coisa mexer, mexe, e você vai ver o que vai sair, você pode achar que vai sair um monte de coisa estranha, mas o que você percebe é que você vai descobrir todo o talento, tudo o que você sabia que você já tinha, mas que muitas vezes não tinha coragem, ou se não sabia que tinha, também vai saber, e isso vai se clareando, está fazendo sentido para você as minhas palavras, está sendo explicado de uma forma simples, do dia a dia, porque, meus amados, essas leis de Deus, não tem essa de A, porque o outro tem a faculdade, o outro tem estudo, esse daqui não tem, por isso é que as leis de Deus são simples, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode aplicar, não se está pedindo aqui um conhecimento técnico, um conhecimento acadêmico, embora ele ajude na sua profissão do dia a dia, mas estamos falando de uma outra forma de percepção, uma outra forma de abstração, que o que requer essa inteligência espiritual, não requer o diploma em si, o que você acumulou em si de conhecimento, mas é uma sabedoria espiritual, é da outra dimensão, há livros que podem despertar, que podem se abrir para isso, livros, práticas, meditações, mas é muito mais do que ter o conhecimento, é se sentir, porque muitos de vocês já tem conhecimento, já fizeram cursos, já fizeram livros, já fizeram toda essa parte, e aonde que está o desafio? Se sentir próspero, e aí que está a criação, não é mental, ela é emocional, vivencial, não adianta nada eu ter 50 mil livros aqui empilhados, eu não sentir, eu não me sentir próspero, por isso que a contemplação, a meditação, vamos bater na tecla dos arquétipos, vamos bater nessa tecla, e o trabalho vai bater nessa tecla, e vamos falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e a pessoa diz, ok, o arquétipo é um objeto de decoração, nível 1, o arquétipo não é isso, isso é uma representação do arquétipo, é um símbolo, agora, o que é de fato o arquétipo? O que é de fato o arquétipo? Qual que é a vibração pura do arquétipo? Como, por exemplo, o dinheiro, não fizemos lá aqui no trabalho? um novo trabalho que estamos oferecendo, que é Energia Universal do Dinheiro, vocês têm ideia do que que é isso? Trabalhar diretamente na malha de calibração universal, vocês têm ideia do que que é entrar numa força dessa? No arquétipo puro do dinheiro? Então, trabalhar com arquétipo não é uma simples brincadeira de colecionar objetos, de simplesmente usar imagens, é um começo, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que isso, e um dia vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, isso vai levar tempo, um dia vocês vão entender exatamente o que é uma força de um arquétipo, ou o que é uma força de um ser de luz, o que é uma força de um mentor, ou de uma energia que é compartilhada no ritual, hoje, por exemplo, aqui, há energias, há egrégoras, há seres especialistas na prosperidade que se ancoram aqui, vocês têm ideia do que é isso, quando os seres de luz estão trazendo orientações, o próprio necraio não é um único espírito, é um grupo, é uma consciência, é uma egrégora, então, entrar na outra dimensão não é simplesmente uma experiência, uma coisa bonita, porque eu vi, eu senti uma energia, ok, mas isso para fins práticos resolve as coisas, agora, ou você acredita ou não, quando o Crayon diz ali que o espírito é perito nos negócios, aí falam para você assim, dinheiro é dinheiro, espiritualidade é separado, e você não questiona que estão jogando uma crença limitante aí, então, você fala assim, bom, eu posso conversar com Deus sobre vários problemas, né, mas não posso falar com Deus, pedir uma orientação sobre dinheiro, então, já desprezam, já vem o dinheiro comum, não, isso daqui não pode mexer, né, não, não, dinheiro é uma coisa, e espírito é outra, aí já está o problema, já está o problema, por que que se separa, por que que há uma separação, para que separar? dentro dessa quinta dimensão, tudo é importante, porque imagina, como é que eu vou buscar conhecimento, vou buscar a sabedoria, se eu estou preocupado com comida, por exemplo, se eu estou preocupado aonde que eu vou morar, é mais fácil eu ficar preocupado, e por que que isso acontece? Por causa desse culto ao sofrimento, porque tem que sofrer, e o dinheiro nega e se joga para debaixo do tapete, não se pode falar nisso, e eu sei que muitos de vocês, talvez, já tenham sido levemente julgados, porque vocês assistem rituais que diz o contrário, quer dizer, ame o dinheiro, eu não sei, vocês podem colocar aí nos comentários, às vezes vão dizer assim, vocês só pensam em dinheiro, vocês pensam demais, em riqueza, e olham assim com um olho torto, com uma coisa meio desconfiada, e eles não sabem que vocês estão no caminho certo para vocês, no que é certo para vocês, e no que faz todo sentido, isso aqui é uma experiência tão divina quanto outras, talvez mais divinamente harmônico do que a pessoa que diz que vai para a religião e fala amém, 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 não entendeu nada, sem aqui menosprezar as religiões, mas vocês me entendem o que eu estou querendo dizer. por que que isso daqui não pode ser um ritual, não é uma contemplação espiritual? Por que que isso aqui seria menos do que fazer uma oração, do que dizer amém, do que afins práticos para isso? Só que vocês aprenderam a separar, então não pode, é tabu falar de dinheiro? Agora, experimenta você, né, experimenta querer crescer na vida passando fome, passando necessidade, cerebralmente o seu cérebro, nós temos um cérebro que está ligado aos instintos, nós temos que olhar para isso também, e não digo aqui só necessidade, é mais que as necessidades, é muito mais do que isso, porque a abundância está além de suprir a necessidade, é mais que o suficiente, e se muitas vezes não damos importância nem para o suficiente, negamos até mesmo de ok, que pelo menos, que pelo menos, que pelo menos eu tenho o suficiente, que pelo menos eu me importe, nem vou dizer me preocupe, porque pelo menos eu me importe em pelo menos ter o suficiente, pelo menos, não é abundância maior, mas pelo menos eu entendo que é importante, e aí vai se condicionando a cultuar porque você tem que sofrer, porque você tem que, é sofrimento atrás de sofrimento, tem que passar necessidade, então você começa a perceber que nesse velho modelo não tem lógica, não tem lógica, e você diz, não tem lógica isso, que bom, diga para você mesmo, olha, isso não tem lógica, você não precisa falar, comentar com ninguém, porque muitos ainda não estão abertos, você diz, isso não tem mais lógica para mim, não tem mais lógica, não foi por acaso, porque isso é o velho modelo que está se desconstruindo da sua mente, não existe mais, se não faz mais sentido, então alguma outra coisa faz sentido a partir de agora, então a mudança vai acontecendo assim, gradativamente, passo a passo, sem necessidade nenhuma de sofrimento, não há necessidade de cultuar o sofrimento, não há necessidade, e tudo bem, se você, mas eu estou aprendendo, hoje eu errei, hoje eu não me mantim em alta vibração, eu dei umas vaciladas, porque nós somos seres humanos, não é necessariamente um vacilo, é um aprendizado, e Bruno, não consigo me sentir em paz 100% do tempo, está tudo bem, talvez eu também não consiga, mas eu estou cada dia melhor, cada dia mais em paz, gente, um passinho, um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez, estou progredindo, se pergunte, estou melhor do que ontem? estou me empenhando a cada dia? Estou lendo os meus livros? Estou fazendo as minhas práticas? Estou orando? Estou meditando? Estou estudando? Estou sendo uma pessoa mais dedicada no que eu faço? Estou melhorando a cada dia? E você tem ferramentas para isso em abundância, não é verdade? E não tem problema se ah, eu ainda errei, não está no ponto ainda que eu quero, você vai chegar lá, você vai chegar lá, desde que você, não é fazer como o aprendiz que há na sexta série foi embora e estava no oitavo que ele queria manifestar, então dê tempo ao tempo, se não manifestou ainda, porque ainda não, a consciência não está pronta para aquilo, mas está sendo trabalhado, está sendo preparado, podem parecer simples coisas, nossa, por que que eu faço tantas afirmações e eu faço códigos o próprio mestre agesta, o criador dos códigos sagrados, ele diz que os próprios códigos sagrados são sementes, porque as vezes a pessoa começa a fazer os códigos, ela fala assim, eu acabei de fazer o código e hoje não acordei, hoje não tive manifestação nenhuma, são sementes, e quando ela já começa a julgar, não funciona, eu vou parar, a pessoa cancela toda a semente que estava sendo plantada, por que? você começa a fazer uma prática e aquilo começa a mexer na sua consciência, aquilo começa, aquilo começa a impactar lá no plano espiritual, sutil, começa lá sutil, e leva um tempo para isso, vamos dizer assim, para isso descer a vibração, não é baixar a vibração, é isso, no sentido de materializar, isso leva tempo, então são sementinhas, são sementinhas que vai sendo plantadas, hoje mudou a sua forma de pensar, hoje eu consegui o primeiro cliente novo, hoje uma coisinha mudou, mas é assim que funciona, são pequenos passos, são pequenos passos que vão sendo dados, agora se começou a ficar em dúvida, ansiedade, estava indo tudo bem, está indo tudo bem, deixa o processo fluir, está indo tudo bem, por que que começa, por que que começa a ficar ansioso, por que que começa, o ser humano é teimoso, eu que vocês ah, mas amanhã eu estou sentindo assim, eu sei, eu sei perfeitamente, eu também já passei por isso, mas vocês têm recursos, vocês têm ferramentas, mais do que suficiente, para se reerguer, a mente vai tentar mentir para você, ela vai dizer, está vendo, olha, eu avisei para você que não ia dar certo, eu avisei para você, porque a velha energia, ela também resiste, e aí, você tem que assumir essa postura de cocriador, eu sei, eu estou fazendo todo esse trabalho, porque eu me vejo próspero, eu me vejo assim, você não manda aqui, o ego, você não, você não está no controle, você não manda, quem está no comando é Deus, e aí, você tem mecanismos para você se reerguer, a gente sabe que muitas vezes, vou tentar me reerguer sozinho, simplesmente só comigo, hoje, ainda nós precisamos de ferramentas, de ferramentas, de práticas para me ajudar a elevar minha vibração, mas em última análise, imagina se eu estivesse em um lugar, se eu estivesse em uma ilha deserta, e de repente, não tenho nenhuma ferramenta ali, não tenho uma oração, não tenho nada, ainda assim, eu tenho meu poder interior, e eu digo, faça-se a luz, eu escolho ficar bem, e a consciência vai responder imediatamente, eu não preciso de nada, as ferramentas são facilitadores, mas as ferramentas, como nós já dissemos, vamos repetir, as ferramentas, não podem fazer aquilo que você pode fazer por si, os espíritos não vão conseguir o emprego no seu lugar, eles não vão na entrevista por você, eles podem colocar circunstâncias a seu favor, mas ele não vai na entrevista de emprego, o código sagrado, vocês não não é empregado, não é empregado, não é empregado, o arquétipo não é empregado, o código não é empregado, o código sagrado não vai na entrevista de emprego por vocês, o código sagrado não vai divulgar o produto por você, isso é a sua parte, isso você tem que fazer, você tem braço, perna, você tem, isso você vai fazer, na certeza do que? de que o universo moveu as pecinhas, se você mentalizou, está feito, tem cliente em abundância, está tudo certo, está feito, está feito, está feito, está tudo certo, já mexeu lá os pauzinhos, já mexeu tudo, então agora você vai, você confia, e entra em ação, aí o que a pessoa faz? Começa a criar drama, será mesmo? Mas será que funciona? Mas será? Ah, mas eu não sei, ah, mas eu já não vou, eu já não vou fazer, e a oportunidade está lá esperando a boa vontade da pessoa, então o processo diz, a consciência diz, tenha boa vontade, faz de boa vontade, você já recebeu o melhor, agora você vai buscar o que é seu, pensou, estou empregado, já está criado, só que o espírito não vai dirigir por você, e não vai na entrevista no seu lugar, e não vai por você, se pensou, está criado, está criado, na hora certa vai acontecer, ah, mas não foi na primeira vez, não importa, persista, e não é que, não é que você pensou errado, não, é para você persistir, talvez uma porta, aquela porta que se fechou, foi só para você ver que não, era aquela, só para dar mais clareza do que você quer, eu aprendi a agradecer pelas portas fechadas, muitas vezes, eu falo, que bom que essa porta se fechou, olha o que eu vou dizer a vocês, a porta que se fechou, só está me dando clareza, da porta aberta, a porta que se fechou, só está me dando mais clareza, da porta aberta, então é uma bênção, porque talvez naquela porta, que parecia ser a melhor, era só uma migalha, era só uma mentirinha, e o bolo bom, e a coisa boa mesmo, está naquela outra porta, então tudo bem, não vai ser, nem sempre vai ser de primeira, depende, vai ser de primeira também, então, Ah Bruno, eu vi que eu não quero isso, muito bem, agora você sabe o que você quer, tive experiências que eu não queria, muito bem, agora você sabe com mais clareza o que você quer, e isso é você seguir o seu propósito, que nem sempre você vai dizer assim, bom, eu vou acordar amanhã, e eu já sei completamente o meu propósito, amanhã eu sei tudo, o propósito também não é uma mágica, o propósito é revelado passo a passo, uma coisa de cada vez, sem essa mania de perfeição, tem que ser tudo perfeito, amanhã já vou ter uma solução mágica, não, esse canal aqui descobriu, o seu potencial de ser canal, passo a passo, aos poucos foi descobrindo, aos poucos foi desenvolvendo, aos poucos o canal vai treinando, e continua treinando, e continua praticando, e continua recebendo mais novas informações, são pequenos passos, é uma jornada, então você vai dizer assim, quando vai ter fim? e a resposta, não tem fim, a alegria é a jornada, a felicidade é curtir o próprio processo, e a cada dia, a cada hora, você conhece novas bênçãos, e novas nuances da vida, é assim, se você acha que você já conhece, todos os pratos alimentícios, você está enganado, você sabe, é como se fosse a cada dia, fazer um prato novo, é um pouco estranho, quando vocês dizem que, é sempre o mesmo prato, mesmo, acho que não mudou, não muda nem, não muda nem a cor do prato, nem o prato, nem o próprio prato, nem a cor do prato muda, e às vezes, são pequenas mudanças, nem que sejam simbólicas, talvez, um gesto simbólico, às vezes, de trocar a cadeira de lugar, a posição da cadeira, trocar a posição do móvel, de vez em quando, trocar a posição do sofá, de vez em quando, trocar, muda o objeto de lugar, muda uma pedra de lugar, e você vai perceber, que tudo está em movimento, tudo está em movimento, a única certeza, que nós temos, é que vai mudar, e vai ir para melhor, e para melhor, e temos que estar abertos, para essa mudança, estamos aprendendo, um novo jeito de viver, vamos dizer assim, que é fácil, embora você nem sempre, vai perceber que é fácil, porque não é também, algo de sofrimento, ou difícil, é desafiador, às vezes, mas acredite, que está sendo, já colocado, já é colocado, da forma, mais leve possível, então, você, você pode, você pode, usufruir, desse jogo da vida, com calma, com paz, tranquilidade, e não se preocupar, viver uma vida de forma leve, harmoniosa, saudável, apreciar quem você é, pois, as pessoas costumam comparar, o que um tem, o que o outro tem, embora isso não diz nada, sobre a pessoa, não quer dizer nada, não tem comparação, não tem comparação, porque não tem nada igual, não tem comparação, você é único, olha que maravilha, não existe nada, igual a isso, ao projeto cósmico, a sua essência cósmica, ao que Deus criou, e preparou o que é você, o que é ser você, e só isso que importa, ser você, ser a sua melhor versão, então, o ter não vem primeiro, o ter vem depois, e é o que for, o que é necessário, para que esse ser se expresse, você confia, totalmente, que os recursos, estão se encaminhando, que as oportunidades, vão se prover, vai ter o trabalho, que vai ter a renda certa, que vai bancar a despesa, de ser assim, que vai bancar todo o projeto, você confia, que há os recursos para isso, então a mensagem final, antes de nós voltarmos para o ritual, nós vamos voltar com as práticas do ritual, a mensagem é que você, parece clichê como você diz, mas é, seja você mesmo, por que você tem medo de ser você mesmo? e se você agora se encorajar, a ser mais de você mesmo? Se permitir, ser a pessoa, amorosa, íntegra, e especial, algo de especial, que só você pode revelar nessa vida, e aproveitar essa experiência ao máximo, e na confiança de que, Deus está provendo os recursos, o trabalho certo para você, as companhias certas, a família mais adequada, para você se desenvolver, ou, a limpeza desse campo, a harmonia nesse campo familiar, tudo se conspirando, para que você possa se desenvolver, com todo o amor e misericórdia de Deus, então você é convidado para evoluir, nessa energia de misericórdia, de leveza, Deus está cuidando de tudo, as coisas estão indo bem, fiquem em paz, as coisas estão cada vez, entrando no seu equilíbrio perfeito, no seu eixo de equilíbrio, e está tudo bem, Deus está provendo agora para todos, Deus está provendo agora para todos, Deus está provendo agora para todos, vocês podem deixar nos comentários, o nome completo de vocês, porque eu também hoje desejo, orar por vocês, orar, e desde já, intenciono, que vocês recebam, nessa semana que se inicia, hoje já é domingo, que a partir dessas orações, podem colocar o nome completo, nos comentários, que vocês recebam, muitas bênçãos, nessa semana, que vocês recebam, muita inspiração, proteção espiritual, vocês estão sendo protegidos, que vocês recebam, uma chuva de bênçãos, e que vocês possam, ir atrás das oportunidades, nos caminhos que já se abriram para você, que você possa encontrar a sua força, que em nome de Deus, você restabeleça todo o seu poder, toda a sua força, que você possa encontrar o seu caminho na vida, intenciono que, nesta oração, que todos os seres de luz, que o seu anjo da guarda esteja com você, que os seres de luz, abracem o seu coração, que eles te deem toda a luz, e todo o amparo que você necessita, que você se abra para receber, todas essas emanações, amorosas, iluminadas, que Deus te abençoe infinitamente, e que através das egréguas dos seres de luz, te trazem proteção, inspiração, sabedoria, e todos os meios possíveis e inimagináveis, para que você tenha uma semana, repleta de prosperidade. Música Música